O ponto de interseção das curvas de oferta O e demanda D é chamada de ponto de equilíbrio de mercado. Então, o ponto de interseção está aqui. É o ponto onde elas estão o quê? Iguais, né? A abscissa desse ponto, preço de equilíbrio, é o preço de mercado para o qual a oferta é igual à demanda. Né? Preço de equilíbrio. Ou seja, o preço para o qual não há escassez nem excesso do produto. Na figura abaixo, temos o esboço dos gráficos da função. Ox igual a isso, e da função, né? Um é de segundo grau, outro é do primeiro. P é o ponto de equilíbrio, tá? Vamos lá. Qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio? Ele quer a demanda quando estiver no preço do ponto de equilíbrio. Ou seja, eu vou ter que achar o valor de x e substituir aqui. Porque ele quer a demanda, a demanda é D. Tudo bem? E vamos lá. Vamos partir para resolver. Primeira coisa, o que é o ponto de equilíbrio? É o momento que as duas são iguais. Então, deixa eu botar aqui, ó, x. Botar aqui embaixo. Só que a gente não vai precisar, não. x ao quadrado, mais x, menos 460. E dx é o quê? 500 menos x. Ele quer qual o valor de dx quando estiver no ponto de equilíbrio. Ou seja, o que nós vamos ter que fazer, galera? Nós vamos ter que igualar... Opa, essa altura... Nós vamos ter que igualar... Tô de novo, mas vai ficar. Nós vamos ter que igualar as duas equações. E aí, nós vamos achar o valor de x. Tudo bem? Depois, esse valor de x, nós vamos substituir aqui. Vai dar a demanda. Tá legal? Então, vamos igualar. Vai ficar x ao quadrado, mais x, menos 460, igual a 500 menos x. Tudo bem? Porque ele falou que o ponto de equilíbrio é a interseção, onde eles são iguais. Tá? Preciso desse valorzinho do x para jogar ali na demanda. Tá? Vamos lá. Tudo que tem x de um lado, aí fica como a brincadeira? x ao quadrado, mais x, menos 460, menos 500, mais x, igual a zero. Tudo bem? 1x com 1x dá 2x. Então, fica x ao quadrado, mais 2x, menos 960, igual a zero. Ok? E aí, equação de segundo grau, né? Eu vou resolver por soma o produto. Vamos lá? Somei o produto. Sem o macetão para resolver por soma o produto. Você acha que soma o produto só se resolve quando a é igual a 1? Não. Você resolve com qualquer valor de a, desde que tenha raiz real. Vai lá no nosso curso que a gente ensina bonitinho lá na aulinha. Então, vamos lá. A soma, sempre é só trocar o sinal do b. Então, o b é 2, vai ficar menos 2. E o produto é o c. Então, o produto é menos 960. Pô, eu tenho que pensar em dois números somados menos 2 e multiplicados 960. Então, a malandragem é pensar com 96. Repara, 32 vezes 3, 96, né? Então, isso daqui vai ser menos 32 e 30, né? Menos 32 e 30. Por quê? Menos 32 mais 30, menos 2. Menos 32 vezes 30, menos 960. Pode fazer por baixo e tal, vai dar a mesma coisa. Menos 32 não serve. Por quê? Pelo gráfico, é tudo positivo. Então, a demanda, então, o x é 30. Só que a resposta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar onde é x, é 30 aqui no d. Porque ele pediu demanda, né? Se fosse oferta, eu faria no a. Então, vai ficar 500 menos 30, que dá 470 unidades. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória.